Agora o bicho vai fechar Tô chegando aí bicho, tô chegando aí é de bicho Pode parar com essa história, dizem que fazem me defes Eu tô chegando, tô chegando aí é de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Segunda bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou a tropa de elite, osso duro de ruedo Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruedo Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruedo Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruedo Pega um, pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente, sai da minha frente, sai da minha frente, meu irmão Não, não tem tudo isso não, tô chegando é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão, não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bobeira não, cê tá na minha mão, segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão, mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Tem dia que a criança chora, mas a mãe não escuta e você nada pra fora Mas a bala te puxa, hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Vai, 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 vai Tá de bobeira Amém. Amém. Amém.